Olha! Porra, estou giro de ré! Por que aqui agora? Nossa, velho! Acabou com a gente agora, estou com ele! Oi, irmão! Não, não, não! Paga, senhor! Tem mesmo que eu estou contando! Ah, velho! Tem muita pena pegando aqui! Não, isso aí foda-se! O meu carro está tudo arranhado! Se quiser ir no meu carro, tem problema não! Feito ótimo, velho! Dois juntos agora? Olha! Olha o burnout! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Não. Ah, cara! Não! Papai! Você vai fazer mais um brincadeirinho? Vamos filmar isso. Limpa o para-preso. Tem como? Não, estou zoando. Faz diferença, não vai sujar mais. Não, dá mesmo que eu peguei aqui agora, né? Ah, não tinha medo. Olha o seu terreno. Aqui está cheio de pedras. Não, estou no lugar, mas olha o tamanho das pedras. Yes! Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que tipo, rodamos.